Raimundo Nonato Costa Silva, de 43 anos, foi preso por agentes da guarnição do Esquadrão Águia 2 da Polícia Militar. A prisão aconteceu após a polícia ter sido acionada via copom por populares. O homem havia invadido uma casa na Avenida Volta Redonda, no bairro de mesmo nome. Segundo informações colhidas pela polícia, ele teria cerrado as grades do portão para entrar na casa e furtar um celular, até ser flagrado pela proprietária do imóvel. Ainda tentou se esconder embaixo da cama, mas não deu certo e fugiu, mas logo foi pego por populares e entregue à polícia. Com Raimundo, a polícia apreendeu o celular da vítima, uma bolsa e R$ 23,50. Ele foi conduzido até o primeiro distrito policial e entregue ao delegado de plantão para devidas providências.